Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Lunar... Vou chamar de Lunar 1 que ficava falando Lunar SSS e... Demora demais... Então a gente conseguiu vir com um balão aí até o vulcão aí do... Ah, eu tenho que mexer no som... Porque dos jogos aí varia um pouco aí... Tem que mexer no som, aumentar e baixar... Então a gente veio até a caverna do Dragão Vermelho... Só que chegou tarde... Só que o Dragão Vermelho é mais esperto que o palhaço do Galion... E transferiu aí o escudo e os poderes pra gente... E eu apertei a bosta do botão errado... Porque aqui é o X, não é a bolinha... Provavelmente deveríamos retornar pra Iluk... Mas acho que vai acontecer algum problema na volta agora... E pra usar o balão a gente vai dançando uma valsa... E pra usar o balão a gente vai dançando uma valsa... Ah, isso é estranho... Eu não gosto do tom da sua voz, Jess... Ah, porque... Nós estamos flutuando e... Na verdade parece mais como estamos caindo que flutuando... Não tem pânico, tudo está sob controle... Deixa eu apertar o botão... Certo... Agora podemos estar em pânico... Eu sabia que era trabalho pra um homem, não uma mulher... E a vida está brilhando diante dos meus olhos... Ah, espere Alex, todo mundo... Eu vejo se eu posso... Amacear a queda... Onde está a perna dessa pânico, Jess? Onde está a perna dessa pânico? Você está me enganando de mim! Cairo, me salvá! Finalmente temos um grande alvo que estamos esperando... Pronto, preparar e levantar. É sério que os caras já vão roubar a gente. Porque a gente é da guilda seus manés. É, isso não machucou tanto quanto eu esperava. Fale por si mesmo, estou bem machucada. Todo mundo está bem? Estamos bem. Infelizmente eu pude amortecer a queda um pouco. Infelizmente o balão não teve tanta sorte. Isso foi... Detonado. Espere, isso é reza. Haha, vocês estão vivos? Assim que eu escutei a batida ali pra fora, eu sabia quem eram vocês, garotos. Estou feliz que nenhum de vocês se machucou. Na verdade eu acho que uma das minhas asas está... Como é que fala? Alex... Alex, você está de volta. Você encontrou o dragão vermelho? Vejo, maldito tribo maligna. Então o que aconteceu com o balão? Sabia que aquela contradição maluca ia bater. Ha, não estou rindo de você, mas é claro. Estou feliz que vocês não estavam machucados. Apenas com uma boa queda... Apenas com uma boa queda... Tanto com o próximo... Quê? Bem... Alex... Enquanto você estava fazendo uma cratera com impacto no meio de reza, escutei que a ponte que você destruiu e Meriode foi consertada. Peguei uma ponte então, balão. Estou sentindo uma tendência. É hora de você cruzar para a zona estádio, Alex. E procurar o dragão azul. Você está bem? Onde está Lily? Sinto muito, ela não estava na caverna do dragão vermelho. Oh... Oh Lily, não se preocupe, nós salvaremos ela. Ela e Luna também. Ao menos sabemos que a tribo maligna precisa... É... ...mater Lily e as outras garotas vivas. Mas é frustrante eu não poder ajudá-la e... ...sabendo com um assustador ela deve estar. Assustada ela deve estar. É, eu também vou preocupar com a gente estar resgatando aí a sua filha... E os caras roubarem o nosso balão. Agora eu vou ter que cruzar a pé. Tem que cruzar a pé aquela floresta de novo. Quero ver primeiro se aqueles panaca estão vendendo o nosso balão aqui no bazar. Vocês estão interessados em comprar uma bola completamente vazia? O que? Isso não é roubado. E eu não daria de volta para você se fosse... Achado não é roubado. O que você está falando? Nós somos membros da guilda e as regras. Essa aeronave não pertence a você. Pertence ao inventor, estou certo? Sim, mas... Então a regra não se aplica. Ha, vai embora Kenz. Nossa, eu meti a espada na cara dele, porra. Se você quer comprar a aeronave de mim, você vai ter que consertar primeiro. Ah, fica esperando seu otário. Está certo que vocês... Limparam o tesouro da caverna. Deiria ter voado com vocês e vai roubado a minha parte. Aí você pode mudar de ideia se você visse a aeronave. Boa sorte em vender esse balão estragado, seu otário. Sem saber como funciona, vai ficar ali feito um mané. Como é que a gente vai ter que atravessar a pé... De novo aquela floresta, para poder passar a ponte lá em Merioli. De novo. Aí pega e fala... Ah, não sei o que... Ah, então e se eu meter uma espada na cara dele? Aí... Alguém vai fazer alguma coisa contra? Bem, negócio que agora a gente tem o poder do... Temos aí o poder do dragão vermelho. Que é um poder de ataque. E temos o... O escudo do Dragomaster. tira do Dragomaster. Tira a yn andar da outra. Tira da sua. Tira! Tira! É, eu sei que eu tenho que ir para cima. Veja isto! 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 Veja! 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 Ah, tem uma arma ali que talvez seja pra mim Ah, pra esse babaca aqui o arco Mas só que ele tá sem espaço Quando eles tão sem espaço Eles... Melhor ataque é magia Quando eles tão sem espaço Ah, mas não queria vender essa espada não Até que é da hora Mas Quando eles tão sem espaço Nossa, ele tá com três angocios aqui Ele não precisa Cajado etéreo Uma foto da Mia Bandana espiritual Bandana espiritual Bera espaço aí Cajado de gelo Pô, ele tá com bem negócio de fogo também Ah, ele dá auto-reição esse negócio Ah, ela também tem que liberar espaço Faltou só comprar o arco pra aquele mané, né? Ah lá, já comprou isso mesmo Só o arco Beleza Beleza Equipamento melhor Ah, não dá nem vontade de falar com os outros Que eles vão ficar falando Não deixa o exército estranho Ah, mas que eles sejam inventores Might e Tabby realmente são diferentes Tabby faz invenções para o mal Mas Might trabalha para o bem Eles falaram para ir para o norte Eu escutei que é um lugar realmente legal Dentro dessa floresta Onde os monstros são realmente fortes Eles são tão poderosos Que você não consegue nem arranhar eles Você não espera até Ter um pouco da ação do Caio Eu mostrei eles a ultimação de arranhar Ali no meio do caminho Ah lá, aquilo ali é um desenhozinho De um Um desenhozinho De uma fonte Não sei se eu vou ter que passar por aqui Ou se é só para entrar mesmo Bem, ali vai ser a próxima dungeon Agora eu estou meio na dúvida Se eu vou ter que Ali descer o caminho Isso aqui está parecendo ser isolado Se for isolado realmente Na verdade ele está parecendo que segue para a direita E sobe É, para ver como é que o jogo é sacana Para a gente ver os homens de toalha É dois tempos Mas aquilo ali É a fonte termal das mulheres Ou seja É a chance de comédia E o É a chance de comédia Ela prendeu uma magia de fogo nova É a chance de comédia E ver os caras sendo arrebentados Por exemplo, agora ela está aqui Ela pode lançar o poder de água Se bem que não é grande coisa contra o bicho de planta É a chance de comédia Poder do Elemental Ela não deve ter uma sabedoria muito alta Que faz a magia dela não ser muito poderosa E... Ataque fisica Na verdade o ataque fisica e a magia estão no mesmo nível Acho que vou começar a usar o gargão vermelho Ataque dele da 100 mais ou menos Ataque dele da mais ou menos 100 de... Cacete! Na verdade seria interessante A gente ir para esse lugar Com monstros fortes Para a gente poder até aumentar um pouco Nosso... Aumentar um pouco o nosso nível Tipo... Os inimigos são mais rápidos que a gente Olhe que é magia de verdade Olhe que é magia de verdade Cacete! Com o poder de Althina Com todo o dano que a gente causou Não matou os bichos A parte boa é que o... O... O ataque do dragão vermelho Ele pega o... Caramba! Ataque do dragão vermelho Ainda... A... O... A... O... 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 Pega-me ali! Pega-me ali! Ah, legal! Sou resistente a ataque físico! Não! Olha o dano que ele deu! 100 de dano! Caramba! Se eu tivesse jogando normal eu teria morrido com o sapato dele! 300 só! Olha só! Bem, na verdade acordo com o cara que é uma área de monstros mais forte então... Pode ser que eu pare de gravar no meio e continue outra hora no próximo vídeo porque se for ficar muito complicado Nosso caminho certo é seguir para o norte para ir atrás do dragão azul Porque de acordo com o que o cara falou pronto! Já deu merda porque já está as menina cantando aí! Oi? Summon elemental power! E aí 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 Eu não sei se essa aqui é a mesma fonte termal É uma cena até engraçada do... do... Lunar 2 Ah é, alguém ganhou um poder mas vi que é um poder de cura, preciso de ataque É uma cena até engraçada do... É isso mesmo Do... Essa é a fonte da Deusa Altina, se você entrar nessas águas pode a sua beleza bonificar sua água Quer ir? Quase esqueci, essa é para mulheres somente, eu aceito que você e seus amigos homens terão que esperar aqui Ah! Ai que... Olha só, para a gente ter uma ceninha extra a gente tem que ir para o disco 2, legal Mas então ta aí meu povo, esse foi o nosso episódio de Lunar SSS ou Lunar 1 Então voltamos de balão, balão caiu, os safados vagabundos lá roubaram Só que se fuderam, ninguém vai querer comprar um balão quebrado É... o... O... O like lá e falou para a gente ir para o norte de Marriott Onde a gente pode achar o dragão azul E a gente comprou equipamento novo aí Viemos aqui para essa floresta, agora estranho Para eu ver a cena ali, vou ter que ir em negócio, porque eu vou retornar para poder ir para o norte Mas está aí Então eu estava falando da cena aí do... Que acontece que o herói, a... A menina principal do Lunar 2, ela é muito inocente Então na fonte, ele está lá tomando banho com a Ruby E a Ruby é o dragão vermelho, só que ela é um gatinho igual o Nau e ela é uma fêmea E ele está tomando banho, aí a outra... A menina aparece lá também pela dona no... Na fonte E aí a Ruby fala Não, 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 você não vai ver Pula na cara dele e começa a arranhar a cara dele Eu... Mas eu sei lá o que pode acontecer aqui A gente só vai descobrir aí no próximo episódio Então é isso aí, pô Até a próxima, tudo de bom e... Fui!